Uma mulher foi agredida, olha que covardia, ela foi agredida e depois arremessada de um carro no bairro do Jacintinho. Esse caso absurdo aconteceu ontem. E o homem responsável por essa agressão, ele foi preso em flagrante. Vou trazer a Mônica Hermílio agora, ao vivo, para que ela possa explicar para a gente os detalhes sobre essa agressão covarde que quase causou uma tragédia. Mônica, o que está acontecendo com as pessoas? Ela parece que descobriu que ela tinha um relacionamento com ele e ele dizia que não era casado. De repente ela descobriu e aí ela partiu brigando com ele e ele também acabou indo para as vias de fato. Foi isso, Mônica? Exatamente isso, Wilson. Ela tem 32 anos e há mais de um mês estava se relacionando com esse homem que tem 41 anos. Ele tratando ela como namorada, tentando levar uma vida normal de recém-namorados. Só que aí ela descobriu que na verdade ela era outra. Aí ela foi confrontar ele, foi dizer, não, eu não sabia que eu era amante, eu pensei que eu era solteiro. Enfim, foi confrontar ele por conta disso, porque ela não admitia ter esse relacionamento com ele, ela sendo amante, porque ele é casado. Só que aí ele não gostou, né, que ela foi tomar satisfações com ele sobre isso. E eles começaram a discutir. Ele ameaçou ela, agrediu ela dentro do carro. Inclusive, em depoimento à polícia, a vítima, a mulher de 32 anos, disse que na hora, como ela mesmo citou, que um homem teria passado e perguntado ao namorado dela se ele precisava de ajuda, né, para dar um jeito nela. E ele disse que não, mandou o homem embora, mas aí continuou aquela discussão, agredindo ela, até que ele empurrou ela do carro. Pois é, empurrou ela do carro, porque ela teria ameaçado, né, contar para a esposa dele, teria ameaçado expor toda essa situação, porque ela disse que não admitia ser a outra e que a mulher dele precisava saber disso. Terminou colocando ela para fora do carro, expulsou ela, empurrou ela do carro, mas aí a polícia foi acionada, o homem foi levado para a central de flagrantes e agora ele segue à disposição da justiça. E tudo isso porque ela quis fazer da forma correta, né, achou que ela era a única, achou que ela era a namorada, descobriu que não era bem assim, foi tomar satisfações com ele e além de ser agredida e também ameaçada, né, porque ele ameaçou que se ela contasse para a esposa dele, se ela, né, colocasse, tornasse isso público, ele ameaçou que se vingaria na família dela, mas agora ele vai ter que se explicar com a justiça, já está preso, foi encaminhado à central de flagrantes e agora a justiça vai tomar conta desse caso e aí vão tomar as providências cabidas. É um caso absurdo, Wilson, né, a pessoa ir lá confrontar, ó, por que você fez isso? Por que você está, me fez diamante, né, não quero trair ninguém. Você ir confrontar uma pessoa e ser ameaçada, destratada, agredida dessa forma. É absurdo mesmo a gente ter que vir até aqui para contar uma história como essa. Lamentável, Wilson. Pois é, Mônica, começou tudo errado, né, quer dizer, ele já enganou a moça, né, a moça achava que ele não tinha ninguém, ele com certeza deve ter dito, não, separei ou acabei ou não tenho ninguém, ela acreditou, né, e depois ela acabou então descobrindo, hoje é muito fácil, gente, com rede social, com uma cidade pequenininha, todo mundo se conhece, não tem como se esconder. Ela saiu então de ficante para amante. Ela não aceitou e foi perguntar a ele e as coisas acabaram chegando aí a vias de fato, de forma covarde e terrível, quase com a tragédia acontece. E ele agora, agora tem mais três problemas. Primeiro, perdeu a ficante, agora a esposa vai ficar sabendo e ainda vai ter que responder na justiça. Valeu a pena? Claro que não. Obrigado, Mônica, você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Que coisa, né? Obrigado, Mônica.